Tchau, Ale Tchau, Max Mark Esse é bruto, ó Eles vão dar um salto Max E Nelsinha Ó Cai Agora deu nove, nove Calma, dez aí Ah, pra quem deu o nome do papai Ó Você tá fazendo fogo o carro Você passa a pé É um bocadinho de gelar É um bocadinho de capilar É melhor, gente É, 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 é É, 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 é É só um espanho de areia Por isso que a gente trouxe umas paradas no mesmo lugar Vou passar aqui na minha careta Porque a caixa é preta É só um espanho de areia É só um espanho de areia